do Rivali Teatro Municipal e hoje temos connosco uma convidada especialíssima que eu sei que vocês vão gostar imenso de ver aqui no nosso Porto Canal. Temos a Luciana Abreu. Já te estás a rir? Já, porque sempre dizem Abreu, eu lembro-me, dá cá o meu. Abreu, dá cá uma entrevista engraçada, pode ser? Pode, vou começar já aqui pelo Joaquim, qualquer dia traz cola 3 para me colar a peruca. Não temos só a Luciana Abreu, também temos o nosso amigo Joaquim Guerra. É verdade, mãos de fada. Joaquim Guerra, mãos de fada, não sei se o senhor Joaquim vai gostar muito. No masculino, como é que se diz? Mãos de fada? Não é mãos de fado, de certeza. Pois, agora ficamos a pensar. Ricardo Conto, como é que se diz fada em masculino? Não, não... Só existem fadas no feminino. Fado não pode ser, fado não pode... Vamos deixar esse lado. Como é que estás, é para ti, entrares no papel de princesa Jasmine? Olha, está a ser um sonho. Estou a ser realmente uma princesa, não é? Na vida real, o que é maravilhoso. Também me tratam como tal, que ainda é melhor. Estou a brincar. Não são muito queridos comigo, esta produção Yellow Star Company. Yellow Star Company. A estrelinha amarela. Tu sentes-te uma estrela aqui? Não, não, não. De todos. Sinto-me eu própria. Aqui não há vedetas, não há cá tiques de... Nada disso. Ai, quem me der, eu posso, quero e mando. Não, nem pensar. Somos todos muito simples, muito humildes. Dá-me-nos todos bem. Já estamos na fase em que entramos... Olha, eu tenho este tique, sabes? Eu estou sempre a limpar tudo e a arrumar tudo. Estou a ver aqui cabelo. Olha, eu tenho lá muita coisa para arrumar em casa. Se quiser, estás à vontade. E eu, com duas filhas? Nem queres saber. E ainda acrescenta-me dar fraldas e dar banhos e essas coisas. Já que falas nisso, deve ser complicado. Estás aí com tudo em cima da mesa. Estás preocupada com o que estás lá em casa, com as tuas filhas, e ao mesmo tempo estás aqui em cena. Como é que consegues gerir isso tudo? Olha, isso é a parte mais delicada na minha vida neste momento, porque eu não estou a aprender a viver sem elas, não é? Eu cheguei ontem, dei uma porrada de beijos às minhas filhas, porque já não as vi desde sábado, porque fui para baixo gravar a novela Louca Amor, da TVI. E agora regressei, e tenho quinta, sexta, sábado e domingo, Aladino. Portanto, estou com elas muito pouco tempo. O pouco tempo livre que eu tenho é para lhes dar estas costas de beijo. E elas já vieram assistir aqui à tua peça? Está alião-se já. A Liane não, porque é muito bebê. Tenho oito mozinhos e ela não percebe, não tem noção das coisas. E está muito frio e tudo. Não vale a pena estar a massacrar. E ela quando viu a mãe... O que é que ela disse? Quando viu a mãe em cima do palco? Mamá, mamá. Ela apontava e queria o meu cólico. Não podia vir, chorava. Chorou umas três vezes. A chamar por mim. Partiu-me o coração, mas eu tentei-me abstrair logo da vozinha dela. Esta peça não vai ficar muito mais tempo em palco, mas antes chegamos aí. Já que é uma peça... Tu a representar, já estás habituada, já a tua gente conhece de diferentes novelas. Nomeadamente a Floribela foi uma que fez um sucesso espantoso. Cantar, nem vamos por aí. Só falta o andar no gelo. Como é que foi essa parte? Olha, foi muito difícil. Não há um dia que não entre em pânico. Ainda hoje? Ainda hoje. Porque o gelo nunca está ao mesmo nível, não é? Às vezes não há tempo de limpar a pista e... Dia para... 100% para a peça acessível. Estamos com três sessões por dia. Há um dia que até temos quatro, porque tem que estar tudo esgotado e já abrimos mais cinco sessões a esta. E, portanto, o tempo como é muito curto, às vezes proporciona-se a queda. Já caíste muitas vezes? Ainda não, ainda não consegui. Mas a semana passada ia de cabeça, só que equilibrei-me e fiz lá, tipo... Ai, papá, papá, e lá... O mais engraçado agora foi o Sr. Joaquim atrás de ti. Sr. Joaquim, é complicado pentear a Luciana. Isto é diferente, é um penteado giro. A Luciana também é muito bonita, porque, ao seguinte, não é difícil de fazer. Só a Luciana é que me fazia cá vir penteá-la, porque eu gosto muito da Luciana, desde pequenina. Aliás, temos uma história já... Luciana de cabelos. Ô, Luciana... Está a ser espetacular. Meu Deus, é um grande amigo meu. E ele acompanha-te para todo lado. Agora sim, agora sim. Sempre se a Joaquim é de caças, aqui vai ali. Sempre. Agora, quase para terminarmos, também temos que devolver a missão de regressar ao Ricardo, que é o que está lá no estúdio a acompanhar as nossas grandes manhãs. Sabes quem é? Eu não sei. Quem é que não conhece o Ricardo? Bem-vindos às grandes manhãs. Mas mais assim, bem-vindo às grandes manhãs. Acho que estás mais lá. Acho que estás mais lá. O charme. Depois daquela tua presença num programa também da concorrência, onde mais de meio país ficam rendidos mais uma vez aos teus dotes vocais, foi difícil para ti aceitares um papel no teatro, sendo aqui no Porto um bocadinho longe da capital, ou nem por isso? Não, porque eu tenho a sorte do meu agente ser o produtor da peça, o Paulo Sousa Costa. E então ele geriu muito bem a minha agenda para que eu pudesse estar em todos os sítios ao mesmo tempo. Ela parou porque o nosso repórter está nos a dizer o tempo. Ah, é o tempo, está bem. Olha, deixa-me só mandar então um beijinho, por favor. Isto não é casa de segredos, Luciana. Mas pronto, vamos lá mandar beijinhos. Estou a sair e estou com esta leca toda, sabes? Então andam lá. Vamos lá mandar beijinhos, pronto. E nos apercebemos que tem aqui câmaras, não é? Ah, não digas nada. Olha, um beijinho muito grande para a Jete Classe, por favor, que proporcionou este cenário magnífico que está ali no... No palco, tem um palco fantástico. Aquela cama maravilhosa, aquelas mobílias cheias de classe. Um beijinho muito grande, muito obrigada. Ao meu Joaquinzinho Guerra. À Marta. Ao Joaquinzinho Mãos de Fada. Que faz este milagre na minha cara, porque eu não sou assim, não pensem, eu também tenho olheiras, sou até... não me queiras ver sem maquilhagem nesta altura. E pronto, olha, um beijinho a todos vocês, que já vos conheço há muito tempo, desde vice-versa, muitos de vocês, que trabalhei lá. Porque tu começaste a tua carreira, assim, uma forma... começaste por amor, ia dizer amadora, mas não, amadora é por amor. Cantaste aqui em Vila Nova de Gaia. Exatamente. Na tua terra. E agora parece que regressas aqui ao Porto e estás a ser bem recebida. Ai, estou, meu querido. Muito bem recebida. Sabe, a coisa que eu sou é bem recebida. As pessoas têm muito carinho por mim e eu agradeço muito. Já tinha saudades. Daram muita força quando eu precisei. Já tinha saudades. Tinha. Tinha. E infelizmente foi a primeira vez que se proporcionou eu trabalhar aqui, na minha terra, que até uma pessoa até fica, não é? Estupefacta com isto, mas é verdade. As oportunidades são todas lá em baixo. Temos que correr atrás. Porque elas não vêm atrás de nós. Olha, da nossa parte, nós no Porto Canal temos sempre muito, muito gosto em falar contigo. Desejo-te as melhores felicidades para esta peça e espero que tenhas também muitos e muitos mais projetos. Tenho a certeza que vais ter. E sempre com o senhor Joaquim aí a tratar-te dos teus cabelos. Vamos devolver. Devolves a emissão comigo para o Ricardo Couto. Devolvemos a emissão. Então dá-me um abraço. Vamos lá. Olha, Ricardo, tem um abraço lá com a Luciana Abreu. Querias? Ricardo Couto. A bola vai para a tia. A bola vai para a tia, Ricardo Couto. Bom, um beijo grande para a Luciana Abreu. Também um grande abraço para o Joaquim Guerra. Ora, 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 ora.